Nessa semana, em Mar e Mar, Sérgio descobre tudo o que ocorreu enquanto estava fora. A verdade não pode mais esperar. No escritório do Bernardo você não entra. Quem vai me impedir? Eu! Sou sua filha! Papai! Papai! Responde! E o momento mais bonito pode se tornar uma tragédia. Mar e Mar, de segunda a sexta, 10 da noite, no Novelines.